Item 18, processo 48.500.33.83.2011.24. Pedido de reconsideração interposto pela Electroeletricidade Serviços S.A. em face da resolução homologatória 1329 de 2012, mediante a qual foi homologado o resultado da sua terceira revisão tarifária periódica. Diretor, relator doutor Julião Coelho. Contra a resolução homologatória 1329 de 2012, mediante a qual foram homologados os resultados de sua terceira revisão tarifária periódica, a Electro formulou o pedido de reconsideração analisado pela SRE, pela SFF e pela Procuradoria, áreas que opinaram pelo seu desprovimento. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria, ela emitiu dois pareceres tratando dessa questão, mas, essencialmente, em relação à última manifestação, que foi feita no parecer 293 de 2013, e diz respeito ao repasse, à inclusão na tarifa dos custos com a cobrança da faixa de domínio. A Procuradoria reafirmou o que já havia dito em outros pareceres, da impossibilidade de repasse dessa cobrança da taxa, da faixa de domínio, devendo às distribuidoras buscar algum tipo de... buscar em juízo que seja afastada essa cobrança. E aqui, efetivamente, a Electro o fez, mas, quando ela teve o seu recurso indeferido, que não foi indeferido por uma razão de mérito, porque o STJ entendeu que seria devido a essa cobrança, mas sim por um equívoco da empresa, que manejou um recurso quando deveria ter manejado o outro, e foi esse o entendimento do STJ. Por isso, a Procuradoria entendeu que esse custo adicional, de alguma maneira, deveu-se também por conta de uma atuação por imperícia da própria empresa. Portanto, opinou para que não fosse atendido o pedido de revisão para acolher esses custos. Bom, senhores, aqui o primeiro ponto contra o qual se insurge a Electro e diz respeito à base de remuneração, a SFF analisou o pleito e considerou que determinados custos são indiretos e não devem ser imobilizados. Outros são tipicamente operacionais, não devem ser alocados como investimentos, mas sim como despesas. e outros já foram contemplados como CA. Observou a SFF ainda que a concessionária ampliou demasiadamente o conceito de CAPEX quando classifica despesas administrativas e custos operacionais como investimento em detrimento do conceito de OPEX. Por essa razão, eu entendo conforme a área que não é a necessidade de alterar a base de remuneração regulatória da distribuidora. Sobre custos operacionais, a Electro se insurge, na verdade, contra a metodologia. É um pleito que a Electro trouxe na fase de discussão da P40, no sentido de que sua área de concessão fosse dividida em quatro. Isso foi analisado no âmbito da P40 e essa proposta foi rechaçada. Quanto à questão do uso de faixa de domínio, a diretoria já julgou também esse pleito quando definiu a revisão tarifária, entendeu que esse valor não deveria ser repassado às tarifas. A Electro agora se insurge e menciona que entrou com uma ação recisória para tentar reverter a decisão de mérito que foi proferida em seu desfavor. E eu estou sugerindo que a gente sobreste esse ponto até que se julgue a ação recisória e a gente, então, depois disso, possa proceder a novo julgamento. Se a Electro for vitoriosa nessa ação recisória, a cobrança deixa de existir e o assunto perde seu objeto. O exposto é considerando que o consta do processo em tela. Voto por conhecer do pedido de reconsideração formulado pela Electro contra a resolução homologatória 1329 de 2012 e negar-lhe provimento e sobrestar o julgamento do pleito de repasse tarifário dos valores relativos à cobrança pelo uso da faixa de domínio de redovias estaduais até que seja julgada a ação recisória em que se questiona essa cobrança. Esse é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por conhecer do pedido de reconsideração formulado pela Electro contra a resolução homologatória 1329 de 2012 e negar-lhe provimento. Também decidiu por sobrestar o julgamento do pleito de repasse tarifário dos valores relativos à cobrança pelo uso da faixa de domínio de redovias estaduais até que seja julgado a ação recisória em que se questiona essa cobrança. Próximo item.